A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 19 a 31 Ao anoitecer daquele dia o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse A paz esteja convosco, depois dessas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado então os discípulos se alegraram por verem o Senhor, novamente Jesus disse A paz esteja convosco, como o Pai me enviou também eu vos envio depois de ter dito isso soprou sobre eles e disse recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa E Tomé estava com eles Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse a paz esteja convosco Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos Estende a tua mão e coloca-a no meu lado E não sejas incrédulo, mas fiel Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que crendo tenhais a vida em seu nome Hoje é o Domingo da Divina Misericórdia Esse título, a partir da experiência feita por Santa Faustina Reconhecido e valorizado pelo Beato João Paulo II Mas com uma base bíblica muito significativa Porque se trata do próprio Jesus Que apareceu no dia da sua ressurreição Como ouvimos no Evangelho agora Levando algumas palavras Algumas realidades Que continuam a acompanhar a igreja A paz A paz esteja convosco O dom do Espírito Santo Soprou sobre eles Recebei o Espírito Santo O perdão Serem portadores dessa paz Da misericórdia Do perdão Uma felicidade Uma bem-aventurança A partir da incredulidade de Tomé Que muito nos ajudou Para que nós também possamos proclamar Meu Senhor e meu Deus A bem-aventurança que diz respeito a nós Bem-aventurados aqueles Que creram sem terem visto É palavra de vida eterna Amém 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 A CIDADE NO BRASIL